Fala meus amigos do Youtube, eu sou o Jair da Retípica Projeto Eu sou o Jairinho E nós estamos aqui em mais um vídeo de perguntas e respostas Que é gravado todas as segundas-feiras de manhã Mas vai ao ar todas as... Todas as terças-feiras às 19h Lembrando que também tem vídeo As quintas e sábados às 19h É isso aí, nós vamos responder pra vocês umas perguntas da galera Que assistiu aí a nossa máquina de fritar hambúrguer Batata frita do McDonald's Nada, galera, nossa máquina de limpar a peça Ela trabalha com ultrassom Meu, Guilherme, desculpa, vou ter que bater aquele mosquito lá Senão eu vou ficar louco, pera aí, Guilherme Vou dar um tapa na câmera agora Pega o veneno ali, ó Veneno na câmera? Ah, só não joga na lente Pera aí, Guilherme Ei O bagulho movido, senhor do bicho Acho que fica no nosso botão em preto branco Mas não apareceu, pegou lá? Não pegou, hein? O Guilherme, ao invés de sair um moleque assim, saiu um jato reto Nossa Gravar esse bagulho é mais sem osso Ai, ai Bom, pessoal Eu ainda não tava voando na frente da tela Como é que eu ia conseguir gravar aquilo? Bom, pessoal Não sei se vocês vão ver o que aconteceu agora Mas de qualquer forma, vamos lá Bom Galera, é o seguinte Se você não é inscrito no nosso canal Clica aqui, se inscreve Clica no sininho Ativa as notificações Deixa o like Compartilha com os amigos E... E é isso aí E nós vamos responder pra vocês agora Nós vamos começar com a pergunta do Fabri Robson 1971 Robson É o Robson É isso aí mesmo Essa máquina faz milagre Dá até vontade de mandar lavar o motor Só pra ver como ele fica novo Ô galera Vou falar a verdade pra vocês Não A máquina também Ela necessita do produto Ali é um conjunto, né, meu? Mas realmente Tem peça que aí entra pra dentro Que quando sai Vocês não acreditam Não, inacreditável Teve uma pergunta Acho que ela não foi selecionada Se lava a peça de plástico Boa A... Audi Os vídeos da Audi Você... É que eu não cheguei Essa época eu ainda não gravava Mas a gente já tava com a máquina Teve muita peça de acabamento interno Da Audi É... Que eu coloquei na máquina lá E eu enchi o cesto Até a boca De peça de plástico E borracha Joguei lá pra baixo E tirei Perfeito Nova Inclusive A caixa de ar-condicionado da Audi Não sei se tem um nome específico Pra isso, né Aquela Uma caixa gigante Que fica o radiador do ar-condicionado Fica a ventoinha Fica um monte de flap Eu desmontei ela inteirinha Tirei os motores elétricos dos flaps Tirei o motor elétrico da ventoinha Mas a parte da caixa mesmo Aquela Toda aquela coisa Foi tudo lá pra dentro Meu Lá pra dentro Ficou novo Os coletores de admissão de plástico Que vem pra nós aqui Sim, fica novo Zero Mas zero É o que você pensa Que tá saindo de uma embalagem É show de bola O dia que o Lucas veio aqui Que a gente tava montando a FuelTech Ele tem um Clio 1.616 Que eu vou gravar pra vocês Inclusive Porque tá turbo E tá muito legal Tá forte pra caramba Brinco Me parece Mas assim Ele parou o carro aí E ele não conseguia Lavar o coletor Porque assim Você não tem acesso nem nada Então ele encostou o carro aí Antes da gente mexer na Audi Soltando meia dúvida de parafuso Que é só aquela parte de cima Que ele tem o cabeçote Aí ele tem um coletorzinho Que faz só assim De alumínio E um coletor de plástico Que faz assim Tiramos esse coletor de plástico Colocamos lá E ficou lá Enquanto a gente tava trabalhando na Audi Aí antes dele ir embora Tirou Bateu uma aluninha Muitou de volta Nossa Tampa de rógula de plástico Também sai de lá zero Zero A única coisa É que os acabamentos internos Se ele for aquele emborrachado Ele fica meio estranho depois Por causa Eu acho que por causa da temperatura Eu acho que não é nem o produto O Alex Miguel Fala Gerão Fala mais sobre o sistema de ultrassom Que tipo de líquido você usa E como funciona e tal Valeu Guilherme Na verdade é a água E o produto que o fabricante Manda pra nós Seguro você falou Guilherme é água Ô Alex Miguel Olha eu fazendo a treta Entre o editor e o Alex Miguel A gente enche de água A água é normal A água é da rua Da Sabesp E depois acrescenta um líquido Que é biodegradável Que o fabricante já manda pra mim O fabricante da máquina Eu não consigo comprar Esse produto a parte Eu tenho Dependo dele Da fábrica Esse produto é tecnologia deles Isso É um produto muito bom Totalmente biodegradável PH10 Ele mesmo fala Ele fala assim Se você acabou de colocar água Acabou de colocar o produto Você poderia tomar banho na máquina Por que você não pode? Porque a água tá lá A 70 graus Mas se tivesse uns 30 Pode entrar lá Que o líquido Não vai Não vai Não vai te judiar de nada Na pele Pra vocês terem ideia Rapaziada aqui Às vezes deixa aí Tem um bocado de pano Um bocado de Às vezes calça Que tá muito suja E tal Eles enfiam lá dentro Lá e botam pra boer Lá 15 minutos Lá Tira Põe pra secar E pronto É Cada um Cada um Né meu A minha A minha mulher Leva pra casa E lava com a macina Mas São três eventos É a temperatura O produto E a parte mecânica Que é o ultrassom Que faz soltar Todas as moléculas De sujeira Que ficam Mudadas na peça É as placas De sujeira Em geral É isso A gente vai ter mais perguntas Vai ter mais coisas É isso aí Boa noite Jair e Jair Eu novamente Eu novamente Ah eu lembrei dele Também lembrei Lembrei dele Na hora de retirar As peças da máquina Viu um vapor Saindo das peças O que faz o ultrassom Com o produto químico Com o produto químico Aquece Então Como a gente tinha falado São três São três Três coisas Né É o produto O ultrassom Que faz o serviço Mecânico de tirar O ultrassom Ele faz a mesma coisa Como se você estivesse lá Com uma escovinha na peça Entendeu Ele faz essa função E a temperatura É Ele não esquenta Por causa do ultrassom Ele tem uma resistência elétrica Pra fazer o aquecimento Entendeu Mas Essa fumacinha que você viu É justamente isso Do calor Porque quando você tira a peça Ele fica saindo aquele vaporzinho Principalmente quando você joga água gelada Porque você pega Você pega Na hora que você vai usar A lavadora de pressão Ela bate ali Então você tá com uma peça quente Batendo uma água fria Entendeu Não é o suficiente Pra dar um choque térmico E trincar Ou alguma coisa do gênero Mas é o suficiente Pra já ajudar A tirar a sujeira Entendeu É isso aí Curiosidade Nerd Rafael Cesar Neves O ultrassom É um som A uma frequência Superior Aquela que o ouvido Do ser humano Pode perceber Aproximadamente 20 mil hertz Dispositivo Dispositivos Ultrassomicos Operam de 20 mil hertz 20k hertz Até vários giga hertz Fonte Wiki Resumindo Eu não consegui ouvir O ultrassom da máquina Ele colocou um P aqui É uma carinha triste Mas Bom A gente gravou uma inserção Pra pôr pra vocês Não sei se vai dar Pra captar bem O som Mas como acta silêncio Eu gravei uma inserçãozinha Pra vocês Pra tentar enxergar justamente O ultrassom funcionando E o Guilherme Tá colocando aí pra vocês agora Bom pessoal Estamos aqui Eu e ele Fazendo uma inserçãozinha Pra vocês Sobre o ruído na máquina Hoje é um feriado Então a gente fica vazia Não tem ninguém trabalhando Tá um belo silêncio Cri 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 E faz um pouco mais de barulho E aqui eu ligo o ultrassom Tá vendo Aqui eu ligo o ultrassom Eu abri essa tampa aqui Que é o circuito elétrico dela Tem um módulo de ultrassom Tudo que eu quero demonstrar Um ruído pra vocês A hora que eu ligar aqui o ultrassom Vocês vão ver que vai fazer Um barulho aqui Tipo uma ventoinha Alguma coisa Uma resistência E aí depois Logo em seguida Ele começa a fazer o barulho lá Começa A água treme também? Dá pra ver? Treme Isso é bem legal Tá legal você mostrar a água tremendo E depois você mostrar o barulho Exatamente Eu vou ver se com o Guilherme Se ele consegue Aumentar o volume disso Porque como é uma coisa Bem baixinha E aí a gente vai ficar quieto É mas o barulho Vai ficar alto aí pra vocês É vamos ver Ele é a hora de editar E vai ver o que ele consegue fazer Então Não liga lá Vai lá filma a luz Calma aí não Eu quero mostrar o ruído Preste atenção no barulho galera Ó Isso galera Porque tem uma natinha de óleo Aqui O que é o certo era a gente Primeiro dia da manhã Por exemplo Que é o primeiro dia útil O Rui Que trabalha aqui no setor de limpeza Ele vem com uma Nem sei o nome daquele negócio Ele vem aqui Vem raspando tudo Vem tirando toda a nata Tem um dreno do outro lado Tem um dreno ali também Que às vezes ele até usa o dreno Ele joga pouquinho água aqui E já vai saindo todo o óleo lá O óleo já vai saindo pra lá E depois o óleo é descartado No tambor de 200 litros Porque ele é vendido Para as recicladoras de óleo aí Então aí você vê mais o líquido Mais a água mesmo né É que no último dia de trabalho Que foi a sexta-feira Foi aquela pauleira Então lava, lava, lava Terminou o dia Terminou, beleza Amanhã Que vai ser o primeiro dia útil O óleo decanta também Ele separa Amanhã que vai ser o primeiro dia útil A primeira coisa que ele faz É tirar esse óleo Pra poder trabalhar o resto Mais uma vez pra vocês Eu vou parar a câmera aqui Eu vou apoiar ela na máquina Eu vou colocar o foco dela aqui Na água E vou ligar o ultrassom Prestem atenção no ruído Calma aí, calma aí Bom Já deu tempo O Alisson Narlok Mais um vídeo top Seria legal uma explicação geral De como funciona o ultrassom Qual produto usa Temperatura, reciclagem e abraço Bom Alisson Na verdade essa pergunta A gente até selecionou ela aqui Mas A gente já falou um pouquinho Já falou um pouquinho A reciclagem não existe Não dá pra reciclar O que a gente recicla lá É o óleo O óleo que vai sobrando da maca Que ela vai juntando Todo dia De manhã cedo Ele é retirado O produto Ele pode ser descartado No meio ambiente Normalmente Porque ele é PH10 E biodegradável E biodegradável Então não tem E qualquer outro Resquício de óleo Que possa sobrar Junto com o produto A gente aqui tem Nossa Eu nem sei mais Quantas caixas É Eu já estou Batendo o recorde De caixas separadoras De óleo Dentro da firma Porque a gente tinha Já um sistema de separação Tanto de impureza Quanto de óleo E aí quando fez a reforma Do lavador de peças A gente colocou Mais um Conjunto De acho que Sete caixas Acho que são cinco caixas Na verdade eu tinha Pra 800 litros por hora E agora nós temos Acho que pra 2 mil litros por hora Ah Então é isso aí Eu dobrei a capacidade Sendo que Igual aquele negócio De meta Quando chegar na meta A gente dobra a meta Porque a meta Vai ser batida Então tudo pra tentar Evitar ao máximo Qualquer tipo de Poluição Ou polinação Certo Vamos lá Aproveitando até A pergunta do Alisson Eu queria perguntar Pra vocês Se vocês quiserem A gente poderia gravar Um vídeo Até com o pessoal Da Restoclin Falando sobre isso Põe aí nos comentários Se vocês tem vontade De ver um vídeo Talvez sobre isso A gente falando Um pouco mais da máquina Uma explicação Mais técnica Talvez do cara Que projetou Do engenheiro Seria legal Se vocês conseguissem Lotar de perguntas Eu ia pedir pra eles Deixa eu ir na fábrica Gravar Malgada Depende de vocês Depende de vocês Se vocês conseguirem Colocar bastante Bastante perguntas Aí Bastante Vai na fábrica Vai na fábrica Vai gravar Não tem ninguém melhor Pra explicar sobre os processos Da máquina Do que quem projetou ela Exatamente Coloca aí Que se tiver bastante Nós liga pro cara Deixa nós gravar Na fábrica Exatamente Vamos lá Thiago Santos Jair Você pode largar de um dia Pro outro Que não tem problema Mas quando o produto Já fica lá uns 15 20 dias Que tá lá dentro Já contaminou Ele tá contaminado Com muitas outras coisas Aí você não pode Porque aí aquela sujeira Começa a penetrar No alumínio E o alumínio fica escurecido Não é nem que ele fica sujo É que parece que o alumínio Não diria molécula Mas parece que ele adere No alumínio Aí depois ele não sai mais Bloco de ferro A gente já largou lá já Final de semana prolongado Tá assim Aquela carnissona Não é uma larga aí Segunda-feira a gente tira Isso aí Ó Franciliano Soares Castilho Eu creio que eu devo ter Falado certo Jair Quando uma galeria Fica entupida Qual seria o procedimento Para desobestruir Forte abraço Sobre cabo frio Na verdade é o seguinte Meu brosner Quando a galeria Está entupida A gente tem que abrir ela Tá A gente tem que abrir ela E depois a gente Costuma usar Isso aqui Que um brother Inclusive Colocou nos comentários Falou Galera Vocês tem que usar Um 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 E a gente tem Várias espessuras Isso A gente tem várias Espessuras dela E a gente usa Bastante isso aqui Mas a melhor saída É você abrir a galeria Tá Qual Qual o motor Que nós abrimos Galeria Você lembra Então De cabeça O que veio na cabeça Que foi o Gaso mais Extraordinário Você já deve Muita gente já deve Ter assistido Mas eu recomendo Assistir de novo Porque esse vídeo Ficou muito legal Clica aqui O vídeo dos Cabeçotes Do motor do A8 Os cabeçotes Daquele motor Eles estavam Tão sujos Mas tão sujos Mas tão sujos Que o que acontece A galeria do cabeçote Ela é fechada Ela é lacrada Você não tem acesso A gente olhou Onde ela era Fez todas as marcações Furamos o alumínio Da carcaça Do cabeçote Pra poder ter acesso A galeria E aí eu limpei Passei aquela câmera De endoscópio E depois a gente Fechou a galeria Aí depois Que a gente foi Entregar o cabeçote A gente acabou Arrancando o motor fora Então É o primeiro vídeo É bacana Vale a pena Até falei pra eles Se o resto do motor Tiver parecido Com o que tá aqui Pode desmontar o resto do motor Que aqui já tá ruim demais O Jefferson Weed Abraços Depois das galerias abertas Como aqui é limpo Vira-brequim por dentro Ultrassom de novo Na verdade A gente usa até Isso aqui mesmo De novo A gente acaba usando Isso aqui Outra vez A máquina Acaba amolecendo Um pouco A máquina Chega ao ponto De soltar E limpar mesmo Mas a gente quer Mais que Quer ter certeza De que tá pleno Então pra te falar a verdade Depois que sair de lá A gente passa no óleo diesel E as vezes só passa assim Já viu que tá limpo Pronto É só uma confirmação Pra te falar a verdade Exatamente Porque a máquina Ela limpa mesmo Ela solta tudo aí E já era Guilherme HI Nunca tentaram jogar água No buraco do Vira Com uma lavadora de autopressão Pra sair dessa borra Não sai Não sai Não sai Não sai Ele vira uma pasta Lá dentro Não sai Não sai E tem mais Você consegue fazer Ela atravessar De um lado pro outro De um lado pro outro Mas aquele intermediário ali Não sai Não adianta você querer Tampar do outro lado lá Que você não segura A lavadora de autopressão Você perde o dedo Eu tenho uma cicatriz aqui No meu braço Que a lavadora cortou A pressão da água Cortou aqui E parece brincadeira Uma cicatriz Machucado Que demorou pra curar Porque eu acho que Penetra água na carne Sei lá É terrível Então É o máximo que você vai conseguir Fazendo isso É tomar um belo de um banho Um belo de um banho Porque vai voar água Pra tudo que eu troco A gente já tá acostumado Nossa Você precisa ver Quando eu vou lavar Bloco de motor Galera Na verdade Eu tô começando a trazer Outra roupa Você já deu uma Na sexta-feira Você deu uma em alguém Que alguém foi falar assim Ô louco Você tá todo molhado Pra lavar um bloco Aí ele respondeu Aqui não tem preguiça De lavar bloco de motor Não Você é louco Lá eu esfrego É A gente pode não limpar as orelhas Nossa Mas o bloco tá limpinho É Você pode ter certeza KGB0070 Esse cara Nós temos que tratar Ele com muito respeito Porque se ele for lá da Rússia Ele pode vir aqui Com o Sputnik Agora Que tá no auge E matar todo mundo Esse motor Pelo jeito Usava Era banho de porco Como lubrificante Cara Eu vi a tua pergunta Ontem 50 likes 50 likes Eu dei risada Sozinho Parei o que eu tava fazendo Mostrei pra minha mulher Mano Dei risada O outro também Teve uma de 34 Essa carbonização Pode ter ocorrido Por misturas de óleos De sintética e mineral É o Hélio Duarte A probabilidade lá É que o dono Nunca tenha trocado o óleo Eu já vi vários Já que pensam Que compra o carro Dá pra mulher o carro E a mulher pensa Ah eu não sabia E assim vai vivendo E também Tem homens Que também tem Uma profissão Muito aleatória Que não liga pra carro Não tá nem aí Compra o carro É meio de transporte É mesmo Eu preciso usar Essa porcaria aí Entre aspas Preciso usar Essa porcaria aí É isso que eu comprei É isso que eu vou usar O dia que quebrar Eu jogo fora E compro um novo de novo E pronto E tem gente Que eu conheci também Que diz que Não precisa trocar óleo Porque óleo Não tem vida útil Então ele só completa E vai tentar discutir Vai tentar ensinar Você não consegue Esse aqui é o de 3 partes É ele mesmo Esse cara fez um Comentário top É esse cara aqui É o seguinte Se ele não é o construtor Da máquina Ele poderia participar Da engenharia da máquina Ele manda bastante O cara manja muito E como vocês estão aqui Perguntas e respostas Pra aprender também A gente as vezes aprende Com os nossos Escritos E ele deu uma aula Pra mim E agora eu vou repassar Pra você Vai dar esse bagulho Na minha cabeça mesmo Você tá quase Batendo na nariz Vai passar Nem pra o meu nariz Vamos lá O Laçar Como é que é? Laçance e pimenta Laçance e pimenta O óleo tem a função De lubrificação E refrigeração E limpação Entre as Já deu uma risadinha Que tipo assim A palavra não existe Mas é mais ou menos isso Ele limpa o motor Isso O resíduo de borra de óleo São os acúmulos De carbonização Tanto pela degradação Do próprio óleo Quanto pela retirada Da incrustação Nas paredes do cilindro Do que sobra Na combustão Na câmera Por conta da raspagem Dos anéis Que possui Que possui esse nome Quando se troca o óleo Gasto É isso É isso Óbvio Já zoando Nas suas características Fisico-química Assim como saturado E partículas E partículas de suspensão Então o que ele está falando Ele está falando Que o óleo Além dele lubrificar o motor E ajudar na refrigeração Você pega até Exemplos de Volkswagen Air Que é puramente o óleo Que mantém o motor Na temperatura Assim Na parte interna Você tem a ajuda Das aletas Tudo Mas o óleo É muito importante Na refrigeração De um Volkswagen Air Um Fusco Alguma coisa assim Certo Mas o que acontece Quando o anel raspa Dentro do cilindro Ele tem um desgaste E esse desgaste O óleo também tem a função De limpar isso Entendeu? Então quando você troca o óleo Você não está só Colocando um óleo Com propriedades químicas Novas De lubrificação De lubrificação novas Você está trocando um óleo Que ele já tem Diversas impurezas Impurezas e partículas Suspensas ali nele Justamente De todo esse desgaste Interno do motor Entendeu? É isso que a gente está querendo dizer De bronzinas De comando Comando passando Em cima da pastilha Tudo isso tem desgaste Então vamos lá Devido ao desgaste Do atrito Das peças metálicas Seja da sujeira Retirada Da câmera de combustão Daí Serem importantíssimas Trocas Nos períodos Estipulados Pelo fabricante Quando não devias Quando não devias isso Vemos trajetas Como essa no vídeo Outro ponto é Troca de óleo É igual a troca de filtro Nada de aproveitar filtro Velho Ou só trocar o filtro Com o mesmo óleo podre Eles trabalham juntos E não sujos Certo? Aí ele colocou Olha o finalzinho De minha parte Faço a troca simultânea Na metade do tempo É mais cara? É Mas eu tenho certeza Que desse mal O meu carro não morre Bom Certíssimo Eu queria Dar os meus parabéns Para o Lasance Pimenta Que foi nota 10 Seu texto Valeu mesmo É por isso que ele está aí Porque a gente pega A gente tenta agradar Gregos e Troianos Na verdade Então a gente pega Um pouquinho De alguma coisa Que possa ser engraçada E outra coisa Que vai trazer Muito aprendizado Para todos Que estão vendo o vídeo É Mas eu concordo Plenamente com ele E faço das palavras dele E das minhas Trocar óleo Se você trocar Com antecedência A chance de você Sofrer com alguma coisa No teu carro Reduz muito É isso mesmo O Alex Pires Isso é colesterol de motor Quando isso solta O motor imparta Exatamente É isso aí É isso aí Nós vamos falar disso aqui Já já de novo É Murilo Essa daqui Foi engraçada Essa aqui Foi outra Que eu dei risada Galera Vem de Veracruz Erada O único dono Um senhor Usava só De fim de semana Cara É inacreditável Você vai comprar um carro Aí o vendedor Chega para você E fala assim Esse carro aqui Era de uma médica Cara Ela só usava É sempre médica e dentista É O que será Ele é Uma advogada É É sempre isso Só usava o carro Para ir de casa Até o consultório Do consultório Voltava para casa E quando olha lá E tinha que levar A mãezinha No hospital Galera Conta para nós aí Você já caiu nessa conversa? Põe aqui nos comentários Quantas conversas Nessas você já ouviu Quando você foi comprar um carro É cada uma É Predeira J.I. É isso? É J.L. Predeira É isso aí Fala Jairos Tudo bem? Uma dúvida Pode lavar essa burra Com sulopan Ou LM Antes de entrar na máquina Resolve alguma coisa Abraça Estante de trabalho Bom amigo É o seguinte Com o sulopan Você não pode lavar Tudo que você quiser Porque o sulopan Ele é grid ou alumínio Ele é bem agressivo Qualquer coisa Que você for lavar De alumínio O sulopan Ele já vai Entendeu? Acho que é o sulopan mesmo Tem o limpa baú Que algumas pessoas usam Mas o limpa baú Já é mais específico Para alumínio mesmo O sulopan Seria quando o cara Joga lá tudo em cima do carro Tem alguns produtos Que agridem o alumínio Não lembro se é o sulopan Mas não é correto A gente não faz isso Não É do jeito que ela chega Ela vai para a máquina Só quando está muito sujo A gente faz que nem eu mostrei no vídeo A gente raspa Primeiro Mas lavar em outro produto Antes a gente não faz É No raspar Teve um comentário lá Que o cara falou Que a gente raspou Riscando o alumínio Tudinho Não Não é raspar Para riscar o alumínio É raspar só para tirar a sujeira Galera Não é apertando uma lâmina contra uma peça É parece que às vezes arranha Mas às vezes é mais impressão da coisa E particularmente mesmo que arranhar Eu prefiro tudo arranhado ali limpo Do que lisinho Surge Ninguém vai ver aquilo O Alex Denion Opa Jair Eu sei que não é adequado Mas tem receita caseira de limpar Para uma tampa do cabeçote Uma tampa de válvula Cara Se ela não for de plástico Eu te aconselharia É você pegar uma baciazinha Com um litro ou dois de gasolina O que pode ficar esbranquiçado Você não tem ganhado O plástico fica esbranquiçado Mas com uma gasolina ali Raspando também Você consegue A gasolina dissolve bastante Dessa borra aí É só que você vai ter Que vai ter bastante esforço mecânico É mas é interessante Tem que pegar o pincel lá Você vai É interessante você colocar uma luva Porque a gasolina Ela judia da pele Isso exatamente Essas coisas aí Tem que tomar alguns cuidados Um óculos de segurança Para se espirrar no teu olho também Vai arder E ela Vai arder um minuto Um minuto fica ardendo Mas é judia É e ela tira muita lubrificação Dependendo do que você for fazer Mas lembre-se de passar o óleo Depois aonde você vê Que tem mais necessidade O Ronaldo Takaki Saudações Jair e Jairinho Num caso extremos desse Usar aqueles Engine Flush Engine Flush Será que resolveria alguma coisa Ou só conversa para vender o produto Olha Limpar ele limpa O problema é Como ele limpa Entendeu A gente pega muito caso aqui Do Flush De ele realmente Remover a sujeira Só que ele joga a sujeira Para o Carter Entendeu Aí é Mesma coisa Da pergunta do Alex Pires Lá do colesterol Entendeu Você tirou todo o colesterol E jogou ele no coração Entendeu Para você fazer um Flush Você teria que tirar a tampa de válvula Raspar tudo aquilo ali Raspar Tenha certeza absoluta Que aquilo desceu tudo lá para o Carter E depois você vai lá para o Carter E ele tira tudo Como é que você vai fazer isso? Eu diria que é um procedimento Que assim Tem que ser executado Para um profissional mesmo Não dá para Eu particularmente Não recomendo Ninguém que está assistindo a gente Se você for um entusiasta Em casa Eu não recomendo fazer o Flush Se tiver muito sujo Procure um cara Especialista Em motor Tudo Para chegar lá Ele vai tirar Vai desmontar algumas peças Do teu motor Ele pode não desmontar O motor inteiro Mas ele vai desmontar Algumas peças Que ele já sabe Que são as peças mais Mais perigosas E ele vai fazer um serviço Assim Essa peça ele vai levar Para a bancada Vai trabalhar Exatamente Mas você fazer em casa Eu não recomendo Porque a chance de você Condenar o seu motor É muito alta Exatamente Paulo Nunes Por falar em limpeza de motor Há algum problema Em lavar motor em posto Ou lava jato Ou mesmo em casa Porque todos se recusam A fazê-lo Pinhalzinho São Paulo Paulo Sua pergunta é bem interessante Eu vou te falar Qual é a jogada A jogada é que o cara Cobra 50 reais Para lavar o motor E aí depois o carro Não pega mais Tem que levar o carro Para a oficina mecânica E aí o mecânico Cobra 300 Para consertar Para resolver um problema Lá e pronto A questão é a seguinte Tem alguns lava jato Lava rápido Posto Que o cara Que está lavando lá Ele até domina Um pouquinho da ciência De como ele deve fazer Então ele não vai apontar O bico do jato Para o TBI Ele não vai apontar O bico do jato Para os cabos de vela Para a conexão das bobinas Para os sensores Para a parte eletrônica Eletroeletrônica da coisa Entendeu? Você tem que tomar cuidado Com algumas coisas Entendeu? Então tipo assim Não tem problema O motor foi feito Para suportar a água Entendeu? Só que aí é que tá Se você pega uma lavadora De alta pressão O motor não foi feito Para suportar uma lavadora De alta pressão Tipo assim Passando do lado Da TBI Entendeu? Então com certeza Vai entrar a água Pode entrar a água Às vezes Um conector Que pode estar estragado Ali com a travinha quebrada Pode acabar infiltrando a água Ali Dendo algum problema Então assim Tem vários fatores Que você tem que olhar Entendeu? Antes de poder lavar O motor Num lava jato Mas Se o cara que Se o cara que estiver fazendo Sabe o que tá fazendo Também Ele tem o conhecimento Aí vai Aí não Eu diria que você Não tem problema nenhum O Victor Rafael Boa noite Jairos E inscritos Poderia me tirar uma dúvida Na questão do banho químico Das peças Tem alguma precaução A se fazer Quando se lava elas E também Se há algum problema Em deixar as peças Lavadas em cima da bancada De um dia para o outro Secando Exemplo Cabeçote Vira-brequim Comando E etc Obrigado Abraço a todos Ótimo conteúdo Victor A sua pergunta é a seguinte Por exemplo O vira-brequim Se você lavar o vira-brequim E deixar de secar Por si só Ele vai criar ferrugem Tá? Não tem jeito O bloco do motor É a mesma coisa Não o bloco todo Mas aonde fica As bronzinhas de mancal E aonde fica os cilindros E as vezes A plena face do bloco Se você deixar secar Por si só Vai virar Ferrugem pura E eu digo mais A gente aqui Eu lavei o bloco Um bloco de ferro Por exemplo Eu lavei o bloco Eu acabei de terminar de lavar Você bate o ar Para tirar o excesso de óleo Para tirar o excesso de água Eu faço dois processos De secagem aqui Eu seco ele lá no lavador Para tirar todo aquele grosso Põe no carrinho Trago aqui do lado Da sala de montagem Fecho o vidro dela Fico lá de fora Bato mais ar Para tirar mais óleo ainda Para tirar mais água Desculpa E aí você olha E você vê que o cilindro Já está enferrujado Já está enferrujando Na verdade Aí você tem que passar Um paninho Olha só como é A gente passa um pano Limpa Deixa bem sequinho Aí o pano Começa a ficar úmido Aí você passa outro pano E aí depois você passa As vezes um terceiro pano Aí você começa a montar o motor Aí ele começou a criar Já um amarelinho Você olha para o cilindro O cilindro já deu mais branquinho Aí a gente monta os pistões Dá uma volta O pistão com anel Quando você dá uma volta Assim ó Já voltou a cor original Você fala agora Ficou top Exatamente Então a gente acaba Às vezes Lava o bloco Já passa gasolina Já passa o óleo Que é para não enferrujar mais É isso aí O Kenji Jair Amigalinho Essa máquina Que vocês mergulham O motor para limpar Parece uma fritadeira Do McDonald's Os botões As bacias Igualzinho Olha Derrecado Para o resto aqui Faz uma que frita batata Que aí vai ficar melhor ainda Manda para nós No final de semana Que a gente já vai fazer Uma frita deles Fazem O negócio deles É lavadora E Se eu não me engano A empresa nasceu Pelo que eu estava escutando Com a máquina para lavar Produto de cozinha industrial É isso aí Entra no site deles É muito interessante Estava tirando a brincadeira Agora da máquina Mas é isso Mas entra lá Que você vai ler Exatamente Foi muito legal E tem mais? Tem Já está acabando De carona na BM Fala Jairus Uma dúvida que surgiu Vocês dão garantia Para todos os serviços Como o desse motor Ou existe um limite De quantidade de borra Para o serviço Ficar 100% Um abraço Olha No caso aqui Foi dada uma garantia Porque a gente não fez A montagem do motor O cliente retirou as peças E montou lá Inclusive tem um comentário Lá Que é o do Do mecânico Acho que que trabalha lá Na oficina mecânica Que o carro ficou zerado A garantia que foi dada Nesse caso aí Foi retificado o cabeçote Então a garantia do cabeçote A gente abriu todas as galerias Tudo O bloco foi feito Toda a descarbonização A limpeza E foi também Feito o brunimento Acho que foi feito Plano na meia-corta O vira-brequim Foi aberto as galerias E feito também Limpeza e polimento Então Os dois acho que ele trocou Eu não lembro Eu não sei o que falar Eu sei que tipo assim A galeria A garantia que a gente dá É da limpeza das peças Nesse caso Em questão Tá Mas Lembrando que O mecânico lá Na hora de montar Ele também já revisou Todo o meu serviço Ele sabe qual é o histórico Da hora que ele desmontou Ele viu com o pau Não adianta chegar lá agora E falar A retífica limpou Eu só vou montar tudo Não O mecânico nenhum faz isso O mecânico Que se preste De verdade De verdade Ele vai catar Vai conferir todo o meu trabalho Matei de novo Vai conferir todo o meu trabalho Vai ter que ter certeza Que tá pleno Às vezes ele fala assim Ah ficou um pouquinho aqui Mas sabe que é Aceitável Vai lá Dá o lava de novo A peça E pronto Já era Acabou Se o teu mecânico Monta o motor Na calçada Olha Eu não quero Xingar ele não Mas ele não sabe O que ele tá fazendo Vamos lá Vamos Mais uma LJ-MEC E aí Jairo Me deu um trabalho Ah ele aí Eu falei E você colocou ele aqui É o LJ-MEC E aí Jairo Me deu um trabalhinho Esse motor Ele deixou a oficina Uma inhaca Que só Mas ficou top É isso aí Funcionando Sujou a oficina inteira Mas é isso aí Isso aí Acabou Bom acabou Todo mundo me perguntou Quanto o cara gastou Nessa brincadeira Tá Aqui comigo Ele deve ter gasto Eu não sei Não olhei na tabela Eu não consigo Deixo tudo pro trufa Mas é bem provável Que ele deve ter gastado Aqui comigo Uns 3 4 mil De limpeza A gente fica de cabeça Ótima Exatamente Como mecânico lá Eu já não sei Não sei mesmo Se fosse colocar pistões Anéis novos Bomba de olho nova Eu sei que chegaria aí De 25 a 30 mil fácil Porque as peças Desses caras É só vocês consultarem Consulta no Mercado Livre Que é a consultinha Mais rápida que você faz Lá e fala Nossa Aí você vai ver que as peças De má qualidade Ainda são caras É exatamente Porque no Mercado Livre É difícil você achar Coisa top De primeira né É isso aí Mas galera Se você gostou do vídeo Eu vou pedir pra você Clica aqui Se inscrever no canal Deixar um like Compartilhar com os amigos Assiste o nosso último vídeo aqui Tá E se você gostou Manda pros amigos Se você não gostou Manda pros inimigos Valeu Tchau Falou